Olá, tudo bem com você? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco e eu sou aqui do Pomada na Laixa. Dando continuidade ao vídeo como plantar nectarina desde a semente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como as sementes após um mês. Eu acho que eu devo ter falado em um outro vídeo, que foram três semanas. Mas o ideal é tirar com um mês da geladeira, que ela já está com um pouquinho de raiz, e aí eu acredito que já ela pode, assim, suportar a temperatura ambiente de onde ela foi plantada, na verdade. Bom, vamos lá? Olha aqui a belosura, como ela ficou após 30 dias. Com três semanas, ela coloca a pontinha da raiz para fora, mas eu achei muito pequena e achei melhor deixar mais uma semana para ela poder estar ganhando mais força. Eu já preparei o vaso. O vaso aqui é de plástico. A terra é a terra vegetal. Essa aqui, essa terra, ela veio da mata mesmo, tem uma mata aqui próxima à minha casa. E essa daqui eu comprei, mas das outras vezes eu costumo pegar lá, porque dá um pouquinho de trabalho, né? E aí, enfim, a profundidade do vaso eu estou deixando aqui com 30 centímetros, aliás, 25 centímetros. E vamos lá plantar. Não tem muito segredo. Só apenas ter cuidado para que ela não quebre essa raiz. Eu vou deixar ela aqui apontada para baixo. Vou colocar um pouquinho de terra solta por cima. Não vou pressionar. Vou pegar outra. E vou colocar nesse outro aqui. Vou colocar mais um pouquinho de terra. Para que ela fique totalmente coberta a raiz. Mas sem pressionar a raiz para que ela não quebre. Bom, em seguida, é só borrifar e aguardar o tempo passar. Bom, eu faço, quer dizer, eu planto, rego, mas quem faz crescer é Deus. Então, só ter um pouco de paciência. Rego assim, ó. De preferência, borrifando mesmo, para que toda a terra possa absorver completamente a água. Vamos aguardar aí uns dois, três anos para que ela comece a estar um ponto ideal para se fazer o enxerto. Se as duas brotarem, eu vou enxertar uma na outra. E ao invés de esperar oito anos para ela produzir, ela vai passar aí no máximo mais dois anos. Ou seja, há quatro anos, ela já está em ponto de produção. Tá bom? Espero que ela se adapte aqui ao clima de Pernambuco, que é um pouquinho quente. Mas isso, só iremos ver mais na frente. Obrigado por você ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Ah, se você gostou, dá um joinha. Que isso contribui muito para o canal crescer e me motiva também a fazer novos vídeos. Até a próxima. E até o próximo vídeo.